Hello, minhas lindezas! Meus lindos! Gente linda! Não sei, dá tchau que nem a Miss. Estou parecendo mais a Carmen Miranda do que a Miss Universo. Hoje temos nosso tutorial temático. Estou aqui parecendo uma louca por um bom motivo. Hoje a gente vai fazer maquiagem de Miss. Já que Miss Universo está a caminho, estamos a caminho também. Miss Universo que se cuide, porque hoje vamos fazer maquiagem de Miss. Então, gente, é uma pele super bem trabalhada. Tem contorno, iluminador, blush, os lábios um pouco maiores, com miolinho, sabe assim, mais claro pra dar volume. E nos olhos eu vejo que as Miss usam muito aquele esfumado que usa muitas sombras, mas você não vê o começo nem o fim. Então tem muito perolado, acobreado. E é isso que a gente vai fazer hoje, sobrancelhas arqueadas. E bora começar o nosso concurso, ops, o nosso tutorial de Miss. Já que Miss tem pele maravilhosa, pele hidratada, pele radiante, a gente vai fazer uma misturinha que eu nunca fiz aqui antes, mas é possível. Eu vou aplicar o BB Cream da Clinique, que é um BB Cream que eu gosto, porque pra mim a pele oleosa dá bem certo. Então ele vai cuidar do disfarce e da hidratação. Então, poros controlados, e já vai dar um aspecto radiante pra depois a gente passar a base. E agora sim! A nossa base é super seca, gente. É aquela Dream Mousse Matte da Maybelline. E com o pincelzinho da Shiseido, eu vou passar em todo o rosto de dentro pra fora. O Beige 1, gente, o ideal pra mim era o Light 5, mas eu nunca achei essa cor pra vender. Comprei o Beige 1. Vou ficar um pouquinho bronzeada, mas Miss, né, gente? A Miss tem aquele dourado, corpo bonito, então a gente já entra no clima, desde a base. Então o BB Cream foi mesmo praticamente um primer pra gente já deixar a pele preparadinha pra receber a base. Nos lábios também, pra já dar uma apagadinha. Pescoço, já que ela é um pouquinho mais escura, temos que lembrar de igualar isso daqui. Agora a gente vai, ó, levantar as sobrancelhas e já corrigir. Tô usando aquele lápis da Mary Kay, na cor brunete. Vou fazer a linha inferior, gente, já subindo um pouco mais, arqueando um pouco mais do que o normal. E também estendendo, deixando ela mais alongada. E aqui no arco de cima eu começo o normal e subo um pouquinho mais, aponto lá pra cima. vamos imaginar um lifting. E agora eu já desço aqui encontrando o rabinho, o rabinho vai ficar mais fino hoje. O que que vamos fazer agora? Com um pincelzinho chanfrado. Eu vou usar a minha paletona aqui da Sephora, que tem tudo, tem iluminador, tem sombra, tem batom. E eu vou usar o marrom mais bobinho, o marrom mais acinzentado dela, pra já fazer esse preenchimento entre a linha de cima e a de baixo. Então é no sentido dos pelos. Eu vou esfumando tudo isso. Continuando esse levantamento de olhar. Tá vendo? Maquiagem faz, às vezes, plástica também. Vou usar o pincel de corretivo da Candice Berenice com o corretivo da Mary Kay aqui pra acertar bem essa linha que a gente acabou de fazer. Inclusive a superior também, pra dar bastante definição. Isso pode ser feito, gente, com lápis bege. É super legal, mas meu lápis bege tá na casa antiga. Eu não faço ideia de onde ele foi parar, porque aqui na casa nova ainda não tem. Mas o corretivo dá esse mesmo efeito. Então a gente já vem aqui, ó, e clareia a cantinho de olhar que isso vai ajudar no nosso passo a passo a já ter essa correção desde o começo. Aproveita esse mesmo pincel, a gente vai de base da NYX Beige, que eu tô apaixonada por isso daqui, eu já tenho há tanto tempo. Mas pra mim é um dos melhores, gente, porque já uniformiza a pálpebra, olha só a diferença. E também vamos nos cílios inferiores. Pra maquiagem fixar bem e durar todo o evento de Miss Universo, né? A gente tem que ficar bonito o evento inteiro. Então isso daqui ajuda a segurar. Agora a gente começa o nosso esfumadão. Preparadas, concentração e vambora. Com o marrom médio, marrom um pouquinho mais quente, a gente pinta aqui, ó, toda a pálpebra móvel. Esse pincelzinho da Coastal Scents, ele é um pincel tipo de côncavo, mas ele é um pouco mais gorducho. Então serve pra passar em toda a pálpebra. Eu não escureço muito o cantinho interno, mas eu fico bem aqui na bolinha do olho até chegar no côncavo. Agora com o marrom um pouco mais claro, aquele mesmo da sobrancelha, a gente vem aqui já no côncavo, nessa profundidadezinha e faz uma continuação desse esfumado, deixar bem suave. E aproveitando esse mesmo marrom, esse mesmo pincel, a gente vai fazer o nosso nariz. Nariz de Miss, gente, a gente sabe que muitas acabam fazendo plástica, mas eu acredito muito na maquiagem pra essas coisas. Então a gente vai trazer a linha que vem aqui desde a sobrancelha e ela vem na lateral do nariz um pouco mais fechada do que a sombra natural que a gente tem. A gente vai afunilar. Então vem toda a lateral e aqui embaixo você escurece pra dar aquela empinadinha. Vou deixar assim mais acentuado mesmo porque no final a gente vai passar o pó e ele vai suavizar essas linhas. Já vamos aplicar o corretivo aqui nessa região toda de uma maneira um pouquinho mais concentrada do que o normal porque eu quero que o corretivo sirva como um iluminador na verdade pra destacar essa região dar mais volume a essa região. Então ele desce aqui na lateral já faz bigodinho chinês pra dar volume preenchimento o centro do nariz importante também alto do lábio pontinha do queixo. E agora tá nosso truque. Gente, muitos maquiadores gostam de fazer isso que é usar o pó solto translúcido que eu adoro. Esse daqui é o da Mary Kay. Então a gente vai colocar uma pequena crosta aqui ó abaixo dos olhos pra que nenhuma sombrinha caia. Eu vou usar o marrom frio com brilho aqui no cantinho externo com esse pincel aplicador de sombra da Emily. então com batidinhas pra escurecer esse cantinho e agora eu vou virar ele ao contrário e já vou pegar um tom de champanhe pra dar uma reluzida aqui no meio. Olha a diferença, gente. Então Miss muitas vezes acaba usando mais textura do que cor e aqui a gente tem um bom exemplo de textura que destaca o olhar. Então é bem no meinho até quase o cantinho. agora eu vou trocar de pincel e vou usar um perolado que tem um pouco de rosado aqui no cantinho interno já subindo um pouco e invadindo a lateral e com um pincel de detalhe e um perolado mais claro que tem aqui a gente vai fazer o cantinho interno bem destacado porque lá de cima do palco do nosso concurso de mis a gente tem que ficar bem bonita e o cantinho mais claro é uma coisa que até as angels da Victoria's Secret usam porque isso na foto no vídeo dá bastante destaque e agora a gente arremata com o lápis de olho que você tenha que seja bem suave bem macio no toque porque vamos dar uma esfumadinha antes de aplicar os cílios na raiz dos cílios superiores também na raiz dos cílios inferiores porque é isso gente quando você aplica esse lápis aqui na raiz dos cílios e não por dentro você aumenta o olhar queremos um olhar bem destacado e bem bonito e agora com um pincel curtinho de cerdas curtas e firmes eu vou dar uma esfumada nisso em cima e embaixo e aproveito um pouquinho de preto pra assentar esse lápis e já construir um esfumado mais intenso aqui no canto externo e puxa o que sobrou aqui um pouquinho na linha dos cílios inferiores agora que a gente tem uma noção de como ficar o esfumado é a hora certa de você clarear abaixo da sobrancelha então eu vou usar o mesmo tom do cantinho interno e o mesmo pincel aqui eu gosto de fazer isso depois gente porque as vezes o esfumado é muito claro se a gente passar uma sombra muito destacada aqui em cima talvez não fique tão bom grite um pouco mas aqui como a gente é Miss hoje hoje pode ter esse super destaque pra levantar o olhar gente os cílios eu colei hoje o All Natural número 2 que eu já falei em vídeo pra vocês que é da First Kiss e pra mim é assim é o meu preferido porque não tem que cortar de lado nenhum não fica sobrando ele é bem lindo pra festa e agora gente com os cílios colados eu fiz um delineado bem suave com um puxadinho de canto com essa caneta delineadora da Aviva que é a linha de maquiagem da Jequiti gosto bastante a ponta é bem firmezinha e agora gente é importante colar já colamos os cílios mas é importante juntar o seu compostiço um pouquinho de máscara de cílios e nos cílios inferiores também nossa eu tô me olhando no reflexo da lente da câmera espero estar passando isso direito tipo elas devem estar imaginando nossa como ela passa cílios com um olhar penetrante não, não gente tô tentando me enxergar mesmo estamos quase miss com pincel ou fibra gente eu me livro daqueles pozinhos que estavam aqui embaixo e a gente vai aplicar aquele pó translúcido solto no rosto todo nas laterais a gente vai fazer contornos merecidos contornos com esse bronzer da Natura que chegou aqui que é pó bronzeador da Natura Una e eu vou usar esse pincelzinho da Mary Kay que ele é ótimo gente descobri isso esses dias porque ele encaixa olha só que belezinha ó faz lembrar aquele pincel antigo da Nars então eu vou fazer essa marcação dos dois lados e todo o contorno da testa e agora estamos com menos cara de fantasma vivo bronzer eu vou até retocar aqui as laterais porque esse é mais alaranjado então tem que ficar igual o negócio oxe cri cri chegou ele vai me ver de miss do que é minha maquiagem eu vou errou do que é minha maquiagem antes fosse eu com essa cara de palmito amor é maquiagem de Miss Universo você não achou que eu sou Miss Universo que legal parece né deixa eu falar iluminador iluminador gente é muito importante esse também é da Natura que chegou junto com esse bronzer vamos passar aqui alto dos lábios pontinha do nariz queixo e arco da sobrancelha nossa Natura gostei estou parecendo tipo uma rena invertida com a volta do nariz gente isso ajuda a dar volume e é coisa de modelo de Miss iluminador é muito legal por isso que eu passei já o pó porque se eu passasse o iluminador antes do pó o pó ia acabar com a nossa iluminação agora o batom na verdade aqui é só um pré esse é o Postone é o batom da linha Mineralize da MAC a gente vai passar um pouco mais rosado e escuro por cima aumentando um pouco o lábio então pra isso eu vou usar o pincel calma que eu não posso falar vou usar o pincel de lábios da Vult aumentando um pouco ampliando todo esse contorno dos lábios tô usando esse brilho labial gente na verdade um dia foi um batom mas acho que derreteu nesse calor da paleta mesmo da Sephora e vou pegar um tom clarinho que tem aqui pra passar bem no miolinho bem aqui no meio pra dar bastante volume agora eu vou usar aquela cor de blush assim cor de blush de modelo nossa acho que eu peguei tipo muito tá com esse pincel que é de iluminador mas hoje ele vai ser um pincel de blush que é um rosado meio malva logo acima do contorno e abaixo do iluminador estão preparadas minhas lindezas gente é uma maquiagem que você pode usar em qualquer ocasião social seja casamento formatura aniversário pra sair com seu namorado marido noivo não importa gente é uma maquiagem bem bonita realça bastante é uma maquiagem que define bem os contornos que aumenta lábio que levanta a olhar então assim pra quando você se sentir miss linda maravilhosa é claro que eu quero que você se sinta assim todos os dias da sua vida mas pra aquele momento especial agora você já tem mais uma inspiração espero que tenham gostado aproveita e já se inscreve no canal pra eu te ver mais vezes e eu te vejo no próximo vídeo um beijo no seu coração e até mais e até mais tchau tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma